e boa tarde pessoas estou aqui em genvílio para gravar o trem para vocês para a dor e provavelmente ele parou por causa do do trânsito e eu acho que é por causa disso né porque lá na frente é um trânsito então você tem que e olha só o tamanho do e do vagão e vamos lá na frente ele pode ver projeto de construção cobrado olha a porta de cima que vem agora e o trem vai longe logo está bem longe esse trem agora eu estou em cima do trem olha lá na frente lá agora eu vou descer olha só que placa legal projeto de construção cobrado mas são paulo brasil e o trem vai embora então parafuso de trídeca no chão aqui e vai embora para frente tudo lacrado aqui você pode perceber vai embora é vagão que não acaba mais e aí e aí e aí e aí e aí lá na frente lá, vai embora agora eu vou voltar senão vai ficar muito longe pra mim voltar depois né então vamos voltar vamos voltar a mãe do gás vai embora e é isso é pessoal, vou ficando por aqui né espero que tenha gostado do meu vídeo quem não é inscrito se inscreveu no canal, deixe seu comentário logo abaixo do vídeo, deixe seu like, sua curtida e também já quero aproveitar divulgar meu novo canal, Caçadores de Cemitério também né pra quem gosta de cemitérios né dá uma olhadinha lá no meu canal e é isso aí pessoal vou ficando por aqui com essa imagem aqui do trem pra vocês, aqui na cidade de Joinville diretamente pra vocês do meu canal abraços e até o próximo vídeo tchau tchau